Música Nesta terça-feira, os parlamentares começaram a discutir em plenário as mensagens enviadas pelo governo do Estado com contrapartidas para a adesão do novo regime de recuperação fiscal. As propostas foram debatidas durante a última semana em audiências públicas que contaram com as participações de servidores públicos e membros do Poder Executivo. Até o início das discussões de hoje, já haviam sido protocoladas mais de 250 emendas de alteração aos projetos. O novo regime de recuperação fiscal terá 10 anos e as condições para o pagamento da dívida de 172 bilhões de reais que o Estado tem com a União são as seguintes. No primeiro ano, o Estado fica isento de fazer qualquer pagamento relativo aos serviços da dívida. Nos próximos nove anos, esses pagamentos são retomados de forma parcelada com um aumento gradativo de valores. Ao todo, o Rio terá 30 anos para honrar com seus compromissos. Entre as medidas exigidas para a adesão do novo regime estão as reformas da Previdência e a reforma administrativa. A primeira proposta discutida na sessão autoriza o Rio a aderir ao novo acordo, atualizando as normas do antigo regime homologado em 2017, as novas determinações da Lei Complementar Federal. O texto veda novas contratações e a realização de concursos públicos, com exceção dos cargos considerados essenciais à continuidade dos serviços públicos. A medida também faz ressalvas quanto às reposições de cargos de chefia e de cargos temporários, sendo permitidos desde que não haja aumento de despesa. A proposta recebeu 72 emendas. Como presidente da Comissão de Servidores Públicos, nós fizemos uma composição no sentido de que realizamos as primeiras audiências públicas, assim que recebemos as mensagens. Agora, com o recebimento das emendas, vamos realizar uma nova rodada de audiências públicas, ouvindo todos os servidores, todas as representações, os sindicatos, as associações, todos os servidores individualmente. Todas as categorias serão ouvidas. Eu próprio sou autor de muitas emendas. Nós não vamos permitir que sejam retirados os direitos dos servidores. Acho que nós conseguimos chegar num bom termo. O governador e o presidente André Siliano conseguiram também fazer um bom debate. Eu acho que, apesar dos temas serem temas difíceis, nós conseguimos fazer com que ele tivesse o menor impacto possível. E eu acho, sim, que nós vamos conseguir um bom texto para acomodar e atender o servidor e o Rio de Janeiro. A segunda medida discutida determina a extinção do adicional por tempo de serviço, das progressões automáticas e das licenças especial e prêmio para todos os servidores, civis e militares. No lugar, o governo propõe a criação da licença capacitação para a realização de cursos de aperfeiçoamento. Líder do governo na LERJ, o deputado Márcio Pacheco, se comprometeu com a modificação do projeto para que a extinção do triênio, o adicional por tempo de serviço, tenha validade somente para futuros servidores. O texto recebeu 172 emendas. Quando o servidor público recebe o triênio, que é uma gratificação a mais pelo tempo de serviço, ele não tem um privilégio, porque ao contrário da iniciativa privada, no momento da sua aposentadoria, ele não tem direito a fazer o levantamento de um fundo de garantia. O que o governo está enviando é a extinção dos triênios. Ainda que a gente elogie aqui a construção de um acordo para que esse direito, só venha a perder esse direito aqueles que ingressarem após a assinatura, a promulgação dessa emenda constitucional, não é justo com os servidores que irão ingressar. Também foi votado o projeto que autoriza a recomposição das perdas salariais dos servidores do Estado. A correção prevista no projeto dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo deve ser calculada pelo IPCA acumulado. O texto prevê que o cálculo seja de setembro de 2017 a dezembro de 2021. A recomposição salarial desses cinco anos deve chegar a pouco mais de 20%. O pagamento dos valores começará a ser pago em janeiro de 2022 e será dividido em três parcelas da seguinte forma. 50% do retroativo em janeiro de 2022, 25% em janeiro de 2023 e 25% em janeiro de 2024. Nós construímos um texto acordado, nós tivemos várias emendas de vários parlamentares e a gente construiu o texto, votamos, forma final, e agora vai seguir para o governador para que ele possa regulamentar e marcar um dia que ele virá à Assembleia para sancionar. Estamos falando da recuperação de perdas de 6 de setembro de 2017 até 31 de dezembro de 2021. Nós acordamos correção de 50% em 2022, janeiro ou fevereiro, de 50% das perdas de 6 de setembro até 31 de dezembro de 2021, 25% em janeiro ou fevereiro de 2023 e 25% em janeiro ou fevereiro de 2024. Sempre levando em consideração as receitas com um aumento no mínimo do IPCA. Além do pagamento desses retroativos, os servidores passam a ter reajuste anual sempre no mês de janeiro. O valor será calculado pelo IPCA acumulado do ano anterior. Foi incluído um artigo para que ele faça a recomposição futura ano a ano, contabilizando pelo IPCA as perdas de 22, recompondo-as em 23 e assim sucessivamente. Desde que os gastos de pessoal não estejam acima de 60% da receita corrente líquida, que haja fluxo de caixa, porque senão, evidentemente, não será cumprido. Na terceira sessão do dia, foi discutida a mensagem que impõe um teto de gastos no orçamento público, com base no valor das despesas do ano anterior, corrigido pela inflação acumulada. Para 2022, o governo sugere um teto com base nas despesas de 2018, corrigidas em quase 18%. Os parlamentares planejam emendar o texto para usar o valor das receitas deste ano. Repasses para municípios não fazem parte dos cálculos. O texto recebeu 83 emendas. Já está acordado que o ano base será 2021, a arrecadação foi maior. O governo do estado é otimista em relação a essa arrecadação, não só para 2021, mas para 2022 e 2023. Mas o que nós estamos preparando, o que o governo prepara, não é um plano de cinco anos, é um plano de 30. É um plano de dar solidez econômica para o estado do Rio de Janeiro, que a gente nunca teve. O governador Claudio Castro está pagando reposição de 2017 a 2020, que era um compromisso do governo anterior. Se em tese o governador dissesse se eu não posso pagar e desse só aumento de parceria, já seria o que nenhum governo fez. Então o governador Claudio Castro está indo muito além e eu tenho certeza que é para dar esse ajuste, essa responsabilidade fiscal, que nós precisamos fazer todas essas medidas. A última mensagem discutida foi a que regulamenta as alterações nas regras para aposentadoria e pensões por morte no regime próprio de previdência social. Para os novos servidores, a idade mínima passa de 55 anos para 62, no caso das mulheres, e de 60 para 65 anos, no caso dos homens. Os antigos servidores terão que trabalhar por mais um ano, 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens. Segundo o texto, o funcionalismo estadual terá regra de transição baseada no sistema de pontos, somando anos de contribuição à idade dos servidores. O total da soma deverá ser de 86 para as mulheres e 96 para os homens. Professores do ensino básico, agentes socioeducativos, policiais penais e servidores com deficiência continuam a ter regras diferenciadas. O texto ficará aberto para o recebimento de emendas até às 15 horas da próxima quinta-feira. Eu tenho dito que o sistema previdenciário é um sistema de seguro. Ele varia de acordo com a demanda. O Rio de Janeiro tem uma população que faz com que o número de servidores inativos seja maior hoje do que os contribuintes, de fato, daqueles que estão na ativa. É necessário equalizar isso para reequilibrar o sistema previdenciário. O momento da discussão, a luz do regime é agora. E, mais uma vez, a gente está em amplo diálogo com o presidente do Instituto Rio Previdência, o secretário Sérgio Aureliano. Já realizamos uma audiência pública que foi presidida por mim. 54 representações de servidores foram ouvidas. E eu tenho certeza que a gente também vai chegar no entendimento para que aquele servidor que está na iminência de se aposentar e aquele que já está efetivamente na carreira não sofra nenhum prejuízo. A reforma da Previdência não é um desejo único, exclusivo do Estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos dela ou parte dela para fazer a adesão do regime. Mas é uma determinação federal. Algumas coisas nós já conseguimos acomodar. Eu acho que uma dificuldade talvez seja a questão do limite do teto de idade. Essa é uma questão de determinação nacional. Mas, no mais, eu acho que nós vamos fazer uma reforma também adequando em prol do servidor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho